A Tua Graça nos Basta Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais E como o ser afins que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais Sou santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua Graça me embasta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua Graça me embasta E Tua presença é o meu prazer Meu prazer, Senhor Meu Jesus Eu não preciso ser conhecido por ninguém Por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua Graça me embasta E Tua presença é o meu prazer É o meu prazer Aleluia É o meu prazer É o meu prazer É o meu proibido É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Onde só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abril, meu lugar secreto, só Tua graça me embaste, Tua presença o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abril, meu lugar secreto, só Tua graça me embaste, Tua presença o meu prazer. Só Tua graça me embaste, Tua presença o meu prazer. A certeza que temos é sabermos que não precisamos ser reconhecidos por ninguém, só Deus nos basta. Amém. 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 Amém.